Os racotes nunca sabem resolver problemas no duelo. O gato, o gato, um gato, um gato que tem os primeiros sinais de que algo de errado estava acontecendo. E aí, é salvo, o gato, um gato. Não vai dar de mais, ele vai dar. Solta, já está fora. Cada uma menina seu, o gato, a rua, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade de Tertaleza. O episódio criminoso, envolvendo uma das casas, deixou os roladores de um dos três pétalos. Esse rapaz, que preferiu não se identificar, teve que matar o que aconteceu. É, salvo, o meu pai, de forma, e ele é um chinês a afastar da casa, né? Aí, um gato, o gato, um gato, foi no hospital e começou a acabar e não parava. Aí, meu pai, perguntei, a ver igual que era que tinha, né? A gente tinha um saco com algum outro de dentro. Apenas, meu pai, eu estou para identificar, né? O saco, o meu parente, ele identificou que era um defeito. E onde está a concentração, a polícia foi acionada e não passava não. Na Avenida Alvaro, tem um soror e da PN. Onde ele me acompanhou com ele. E disse que o caso estava acontecendo, né? Aí, os pênis vieram, chamaram a guarda municipal e também chamaram a perícia, né? Aí, a perícia veio, o abrigo era um bebê, com um cordão brilhado ainda. Ele tinha nascido recentemente, um bebê recém-nascido. E foi isso. A descoberta que se tratava do corpo do mundo berço com todos os moradores da casa. Eles acreditam que o autônomo tinha invadido aquele bebê durante a madrugada. E a gente ficou assim, muito assustado, né? Pelo fato que ela ocorreu. É muito assustado. A gente estava assim, sem ação, sem acreditar que a gente viu. Na madrugada, né? Podem ter um guarda igual a nossa rede de penílio. E ter feito isso, porque até mesmo era uma coisa razão, era tão pequena. E os caminhos já poderiam entrar, já poderiam entrar a hora do bebê. O que eu disse agora, né? A maldade, a essência do mal das pessoas. E depois que a gente prepara a dor, essas histórias. Eu falei no dia a dia de sábado, o caminho para o inferno. Eu dei as características de como você faz para chegar ao inferno. E isso aí é um instante. Porque tem muito... Obrigado, pessoal. O dia, você aqui no Comando 22, nós estamos com a melhor equipe da televisão brasileira trabalhando. Aqui com o Cigarro na 1, o Nauro aqui na 2, o Cacai na 3, o Auxiliado Grupo Maior da 3. Ali na CPT tem o povo, né? Tem o Pedro, o Jair Galo, a Fernandinha, o Fabinho. A Bruna, a Bruna está lá na... Ah, não, Bruna não. Está na CPT, senhor. Na Paula. Faltou quem? Quem estão os caras que é? Os Daneiros não estão aí, não? Nem eles estão aqui, mas ele está aí. Está o Danilo que está aí. É o Paulo? Um de novo aí. É só tirar o celular que está lá. Ah, é que está aqui que está lá. Um de novo, a morte dela foi um apesar de uma outra pessoa que tinha a instrução com a relação com a população criminal. O pai que é da sua filha, então, inconsolável. Galera, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, viu? Para você, boa tarde a todos. A família está inconsolável, realmente, viu? Porque exatamente o local do velório está acontecendo. A família, os familiares, os amigos, né? É um dos últimos adeusos, exatamente para a Kayane Andrade, que está apenas 16 anos de idade. Aí na porta, só na porta da igreja, encontra-se o pai da Kayane. Inclusive, eu já tentei conversar com ele, né? Fazendo algumas perguntas, eu espero ter certeza de fazer essa entrada ao vivo aqui no programa, mas, infelizmente, também do avalos. Ele prefere não passar nenhum tipo de informação, prefere não se envolver nas informações. O pai da Kayane, esse senhor, de camisa preta, ele é presidente de uma associação, né? Da Associação dos Jovens, aqui do bairro da Santa Cruz, uma associação na qual a Kayane, de 16 anos de idade, a fim dele, fazia um curso de cabeleira. A Kayane queria ser cabeleira, estava se profissionalizando para ter uma profissão. Mas, infelizmente, esse sonho foi ter feito por conta de um duplo homicídio, né? De um duplo homicídio, duas mortes, né? Além da Kayane, de 16 anos, a outra amiga dela, uma outra pessoa amiga, a Luana Lucas Ribeiro, de 16 anos de idade, também moradora aqui do bairro de Santa Cruz, morava aqui, elas duas foram mortas na noite de sábado. Uma polícia polícia, que tinha sido na noite de sábado, mas os dois corpos foram encontrados na manhã deste domingo, no qual o José Walter, lá no cruzamento da avenida I, com a avenida H, e já com informações da perícia forense, os corpos apresentavam sinais de violência. Os corpos apresentavam sinais de violência, além das ovas que têm cabelos cortados, e logo em seguida foram aí feridas a bala. Então, as informações repassadas pela polícia, a princípio, elas não foram identificadas, estavam sem documentos, mas as identificações completas, daí até então essas duas ordens, trata-se da Kayane Andrade, de Santos, de 16 anos de idade, e a outra amiga dela, a Luana Lucas Ribeiro. A lona, ela já foi velada, aqui mesmo no bairro de Santa Cruzão, por volta de 5 horas da manhã, o corpo da lona foi transferido para a cidade de Carazinho Diamantar, a Kayane, ela não era envolvida com nenhum ato... Vocês não me vencem, muito. Apenas ela é feminina, não, e é envolvido, e além disso, a Kayane tinha amizade com a Luana, a outra adolescente bota, da Luana, que era envolvida, era batizada em uma determinada facção. Então, de acordo com o relacionamento daqui, as duas, elas saíram na noite de sábado, então ela falaram quase nem até hoje, lá na verdadeira base, que o que existe, que ela voltaram. A família acredita que o mundo fez uma facção criminal da rival, daquele local, acabou aí, atando essas duas meninas, e mataram elas no local. O que foi investigado, é saber se elas foram mortas lá no bairro de Zé Valtas, ou se foram mortas no entorno da cidade de Fortalezas, e, em seguida, foram assassinadas de forma tão grande, tão brutal, sei lá, no IAF, né, no cruzamento da Avenida Limpa, a Avenida Dajá, no bairro de Zé Valtas. Voltando a falar aqui da situação aqui na igreja, a situação realmente é de muita comoção, as familiares estão realmente revoltados, até mesmo por conta, né, da Kayane, não seriam envolvidas em nada de risco, né, ela fez, porque ela não tinha essa amizade, ou seja, uma pátria, uma pátria, uma pátria, acabou, três anos, né, a Kayane, a pátria e a pátria, né, ou seja, situação bem difícil, aqui é uma pátria do pai e o pai, porque a Kayane, ela morava apenas com o pai dela, e, em cima, de Zé Valtas, morava apenas com o pai e uma irmã, ela namorava com a mãe, a mãe era separada do pai dela, e a outra, a irmã, uma linda de tudo, ela morava com a avó, que está nesse momento sendo velada na cidade de Caralho, em Caralho, em Rio de Janeiro, a montagem. A partir de agora, a gente vai ouvir algumas pessoas, né, algumas amigas aqui da Kayane, que gravaram com a nossa equipe de reportagem na manhã, desta segunda-feira, vamos ouvir. A Kayane é dormindo muito, muito bonita, e depois, se não é pra viver, e viram as almas cérebro aos diversos, que já devem estar no fim, não é envolvida, de forma alguma, fazer o curso, a menina bem bonita, e, né, por sinal, que todos nós que conhecemos a Kayane sabe como era a Kayane, quando eu quero ir da Kayane, eu falei que foi os pésinhos, né, foi pela outra, foi o pai, e não está formando o pai novo, né, e aí, é bem difícil, mas que essa, essa bola, esses caras, essas, elas me pedem, eles pagam, eles pagam, porque eles tiraram a vida de um homem, e, então, eu sei, calor, né, o legal, em um grau, mas, infelizmente, ela é me envolvida, né. Mas, portanto, a gente ouviu aí a fala, né, a gente é imprevisível das pessoas, aqui, a menina da Kayane, que eu queria não aparecer, mas, falando do medo, do sentimento de revolta, que a gente tem essa perda, da adolescente Kayane, e foi, né, se dá pra falar com tanta gente, que eu tenho que me dar, eu vou falar o que eu sou nova em um estúdio. Obrigado, Lu.